Carambula Te vejo em Nova Tela Nos beijos de Barbarella Carambula, tarantela Miguaches em Aquarela Te vejo em Nova Tela Nos beijos de Barbarella Carambula, tarantela Esclandula, nova célula Te estrangular, te extrapolar Te libertar Libero o lar Carambula, tarantela Miguaches em Aquarela Te vejo em Nova Tela Nos beijos de Barbarella Carambula, tarantela Esclandula, nova célula Te estrangular Te estrangular Te estrangular Te estrangular Te libertar Libero o lar Carambula, tarantela 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 No iguaces em Aquarela Amém. 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 Música 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 Não se desespere Com a onda de vampiragem Que se espalhou na cidade Vem de Nova Iorque Como a última sofisticação Da felicidade Da felicidade E verás recomendável Escolha tempo se preferes doar Ou se preferes chupar Ou se preferes chupar Aproveite logo que depois da bomba de Neutron Essa moda vai acabar Essa moda vai acabar Enquanto a turma que vomita New York pra tudo explicar Espere o Natal e dê pra eles Um babador com lendas Eles vão adorar Não se desespere Com a onda de vampiragem Que se espalhou na cidade Que se espalhou na cidade Vem de Nova Iorque Como a última sofisticação Da felicidade Da felicidade E verás recomendável Escolha tempo se preferes doar Ou se preferes chupar Ou se preferes chupar Ou se preferes chupar Aproveite logo que depois da bomba de Neutron Essa moda vai acabar Essa moda vai acabar Essa moda vai acabar Enquanto a turma que vomita New York pra tudo explicar Espere o Natal e dê pra eles Um babador com lendas Eles vão adorar E aí Amém. 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 Fica porque adere cola em minha pele Como a febre e o furo que flere Minha boca no seu caso todo excitado em cima Minha boca no seu caso todo Decifra-me, pensou por dentro Devora-me, teu alimento Sou eu, sou eu Tua esfinge viva Teu sol Tua lua nova Brilhando Brilhando no teu olhar Decifra-me Se não eu soro Com lágrimas de água e cloro Afogo-te sem querer Liberta-me O que eu mais quero A não ter nenhum mistério Te amar Me entregar Viver Decifra-me Se não eu soro Com lágrimas de água e cloro Afogo-te sem querer Liberta-me 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 Tua esfinge Tua esfinge viva Viva Teu sol Tua lua nova Brilhando Brilhando no teu olhar Decifra-me Se não eu choro Com lágrimas de água e cloro Afogo-te sem querer Libertá-me 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 Amém. Parola daqui Parola de um mar Parola de lá De um outro lugar Onde eu não nasci Parola lunar Lágrima solar Derramada em ti Derramada em ti Milha do rubi Águas tão azuis Límpidas sutis Parola mulher Eta lá de luz Joia sideral Deusa de marfim Que habita em mim Que me faz feliz Que me faz feliz Que me faz feliz Bilhado Rubi Águas tão azuis Límpidas sutis Parola mulher Eta lá de luz Eta lá de luz Joia sideral Deusa Deusa a ti Por fim Que habita em mim Que me faz feliz Feliz Que me faz feliz Que me faz feliz Que me faz feliz Feliz Que me faz feliz Que me faz feliz Feliz Foi fel Lesson Nosso amor que eu não esqueço E que teve seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato, sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calo Tudo penso, nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Pois meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pede que você diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um botequim Que eu arruinei a sua vida Que eu não mereço A comida Que você pagou Para mim Que eu não mereço Que eu não mereço Que eu não mereço Diga que eu não mereço Diga que eu não mereço